Vamos falar agora de... Ih, rapaz, é isso mesmo, né? Um acidente entre duas motocicletas registradas na região de Sapé. O SAMU foi acionado e os dois foram socorridos aqui para João Pessoa. Um estado grave, olha... Por quê? Porque não estava com capacete. Meu Deus do céu, olha aí, ó. Tá vendo? Primeiro foi no Hospital de Sapé, né? No Sandrade foram socorridos pra lá e transferidos para João Pessoa. Olha aí, ó. Rapaz, moto com moto é o absurdo dos absurdos. Olha aí, ó. Sem capacete. E outra, não adianta também estar com capacete se ele não tiver com a júmula travada. Porque ele faz, ele vira o efeito boné. Ou esse abraço é do pessoal da foto, né, Tirna? É que eu vou chamar agora? É não, né? Olha, um abraço pra família. Dona Terezinha, a senhora me prometeu... É, eu vou cobrar, viu? É o chamado pirão, né? Pirão de carne, chama de cozido. Viu? É, a senhora prometeu e eu vou. Não adianta, não. Minha amiga Silvana, a Simone, a Sandra, a Maísa e o Gabriel. Está aniversariando hoje, é? Cadê? Cadê? Coloca aí. Epa, a foto. Viu, não? A senhora prometeu ao gordinho. Então, eu vou cobrar... Olha, não estou esquecido, não. E agora tem que... Porque foi o ano passado, ela disse que era Covid. Não tem mais Covid, não, doutora. Eu vou devagar, fique tranquilo. Eu vou passar dois dias só comendo maçã. Né, porque maçã, né? Eu vou comer mais de máscara, pra evitar, né? Prometeu nos... Olha, prometeu comigo a gordo, tem que pagar. O gordo é um danado. Quando eu viajo, a primeira coisa que eu penso, não é ir pra isso, isso, né? Pra ver onde é que eu vou almoçar, né? Amanhã eu vou dar uma bala, uma churrascaria é cara, mas eu vou dar uma bala amanhã lá. É, tem um tal de fogo de chão, que coisa boa. Vou nem tomar café amanhã, vamos comer só maçã. Quando for de meio dia, eu boto pra descer. E eles querem enganar a gente, dando vinho, dando refrigerante de graça. Que conversa, homem. Que o tomou refrigerante, não come nada. Você tem que abrir aqui, soltar aqui um pouquinho a camisa, né? Afrósse o cinto e começa. A alegria do gordo é comida, minha amiga. Eu não vou mentir, não. Aqui tem uns dois textos que não assumem que é gordo. Dayana, Caio Butijão. É mesmo, né? Eu sou, Butijão também, não nego, não. Eu vou mentir? Pra que mentir? Não tô mentindo, não. É mesmo, né? Olha, pessoal, é brincadeira, mas é verdade, né? Um abraço pro nosso correspondente, João Alencar. Tá em Polbal, é? Grande João Alencar, em Polbal. Ele é top aí. Na região, ele é quem manda nas paradas aí, tá? Ele não é gordinão, né? Olha... É nada! Não critica o gordo, não. Pense como o gordo, ajuda o gordo. O gordo é um feio extinção, o povo do gordo. É que quer pegar a gente pra limão, né? Olha, como é que eu mais tenho raiva quando eu chego num restaurante, o cara bota duas cadeiras. É uma humilhação pro gordo. O cara pensa que tá ajudando a gente, tá humilhando, porque todo mundo olha. É que uma cadeira, quando ela fica sobre a outra, ela faz logo uma zoada. Aí todo mundo olha, aí o cara diz, eita, tu tá aí pesado, né? Não faz com o gordinho, não. Quando eu for com o restaurante, se ele não quiser que eu vá, diga, isso não vai, não. Mas não bota duas cadeiras pra mim, não. Aí é pra matar o gordinho. Aí é no cabelo.